o peito de aço toyota highlux 2015 você trocaria essa peça é uma peça com esta com este esse empenho essas pancadas você trocaria mandava desempenhar o que você faria sabe que esse cliente que falou troca já trouxe uma peça original 9 vamos colocar para ele aqui que tá pegando em cima e tá vendo barulho e ele achou que ele falou assim vamos trocar beleza então a gente tá aqui guerreiro sair em 2015 e esse cliente traz peças originais vou mostrar para vocês as peças originais eles vão conhecer a e as peças originais vão colocar nesse veículo aqui nessa revisão após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos falam então falamos direto da galta mecânica 4x4 do sinopro do Mato Grosso e vamos começar a fazer BDA 4x4 BDA seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido o seu canal número 1 assista um vídeo e fique fã teve pessoas que assistiram meio vídeo ficaram fã teve inscritos que pelos comentários ficaram fã e eu convido você a participar desse do universo 4x4 conosco o maior canal de manutenção de caminhonete do Brasil de manutenção de caminhonete é o maior de apresentação de caminhonete tem maiores saibam a diferença existe pessoal que faz a apresentação de caminhonete é outro é outro outra temática aqui é manutenção mecânica raiz 4x4 diesel coisas que vocês vão ver que você não verá em outros canais por exemplo com a ponta de chassi de caminhonete nós já trocou aqui em vídeo já não né então duvido duvida então assistir esse vídeo aqui ó e você vai ver a troca da ponta do chassi do modelo garboso que a gente fez aqui nesse canal desmontar caminhonete então a gente vai direto desmontar caminhonete aqui com a moto fora enfim gostou desses temas então por favor se inscreva no canal não custa nada e você precisa dar um like neste vídeo não é mesmo vamos mostrar para vocês ali os dois peitos de aço vocês viram vou mostrar agora o usado e o novo vocês vê a diferença ali que fez o cliente optar pela troca do peito de aço vocês querem ver certamente que sim muito bem senhores e senhores está aqui os dois peitos de aço certo tem o peito de o peito de aço estava nela que vocês viram ali na introdução do vídeo eu mostrando empenho olha só vamos lá empenado aqui aqui ó ó ó e ó como é que é o original e aí tem pena aqui e olha lá original você vai ver pelo ângulo aqui ó esses ângulos das curvaturas olha aqui olha lá ó tá vendo aqui tá retinho aprumada e aqui todo o turno Netão mas dá para voltar Netão dá para voltar ué tá mas o que o que é é que você quer para a sua camionete você quer andar com peça amarrada desamassada se tem original para você colocar olha aqui Guerrero Cadê a etiqueta lá vamos lá eu vou mostrar para vocês aqui ó olha aqui cover assim engine 51 410 0k 021 made in Argentina tá vendo aqui se tem original você vai desamassar por quê certo o cliente estava achando se incomodando com barulho de suspensão certo ó pegando aqui lá no estabilizador eu julgo e ele falou então coloca para mim um pediço novo aí e olha aqui ó olha aqui ó olha aqui ó ó e aqui ó tudo tudo só e dá para voltar repito dar mas o cliente não quis voltar ele quis trocar e digo mais pela dinâmica da estrutura metálica de um de uma chapa como essa quem é lado ele sabe melhor que eu quando ela empena assim ela quando empena estica certo quando empena estica também aí e essa furação não bate e dessa furação não bate claro vai dar milímetros milésimos de diferença mas de qualquer maneira parabéns para o cliente tem que ser assim e esse cliente também fornece peças originais vocês já viram alguns vínculos dele aqui no canal fazendo serviço com peças originais tá aqui um o óleo ele mudou certo esse 530 tonta mudou porque agora ele é sintético ó não não ainda continua sendo sintético ainda o que eu vi aqui ah tá o óleo com base sintética aprovado pela Toyota para motor de gasolina etanol tá já apresentei esse óleo para vocês aqui em outro vídeo né é só tá seguindo a partilha de freio Toyota a gente olha se a partilha e agora é meio em Brasil tá olha olha aí é meio em Brasil 0k 465 não 04 465 0k 280 partilha original e olha ele aí Oi e aí que retórica interessante esse cliente que eu falei para ele ó o disco fremax é melhor que o original e ele já experimentou e falou rapaz é melhor mesmo aguenta mais aí ele falou para a gente colocar o nosso fremax aqui ele trouxe as peças originais o fremax vai ser o nosso tá aqui o milionário agarrado na orelha o mister Hilux e olha olha ele o arruelinha do do bujão e muito bem esse milionário agarrado na orelha tá drenando o olho ó ele tá saindo da caminhete ali aqui ó já tá fazendo a drenagem de óleo aqui ó olha aí o netão tem que mostrar o olho saindo para mim netão eu gosto de ver o olho saindo então veja veja olha o olho saindo aí o teste meu senhor e retomando o raciocínio das peças aqui estão os filtros originais filtro de combustível e também Medin Brasil 87 139 YZZ 75 será que tem o fabricante aqui já que a gente consegue descobrir quem fabricou esse filtro para Toyota já que é Medin Brasil vamos ver que tem nada aqui o filtro original vem com as guarnições o jogador vem aqui Diogo tira para mim essa guarnição aqui tira o fio do papel vem ver se tem alguma marca de fabricante aí o sambista Olha a concentração Olha que movimentação até olha só até para tirar do plástico tem uma habilidade nessas mãos Olha que destreza olha como que ele pegou com suavidade na guarnição que é isso você tá precisando horrível Diogão Olha como ele tirou com tirou com movimentos nem e ele tô olhando para o filtro aqui ó é realmente a Toyota deve ter exigido nenhuma identificação do fabricante que a Toyota obviamente não faz filtro né Guilherme e não tem nenhum número de série cara e nada não tem o número de lote nada 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 que coisa hein então tá aqui Guilherme vamos deixar ali esse que é o filtro do escante 90915 Y11ZD2 Made in Thailand esse é o filtro de combustível a gente chama de pré-filtro aqui um chama de secundário o filtro de combustível o filtro assim foi o vinte e três trezentos trinta quatrocentos cinquenta made in Japan o beleza e aqui a guarnição de combustível deixar ali tá aqui o óleo do motor que ele trouxe que trouxe só seis ah não peguei um para filmar sabe que é sete litros na troca né Guilherme e aqui o filtro aqui ó o elemento sub-se 17801 06010 Made in Brasil vamos ver se tem o fabricante do filtro e será que no diário a gente consegue descobrir o fabricante eu lembro que antigamente vestido denso vamos ver se tem alguma coisa escrita aqui a Toyota é denso mesa denso a gente tem uma fábrica de filtro do Brasil que talvez entenda só a Toyota Beleza guerreiros então vamos trocar o peito de ar tiramos o peito de ar velho fazer uma troca de óleo motor e filtro na revisão pastilha Fremax porque ele eu falei para você já que o Fremax é melhor que original esse cliente aqui a prova que ele um cara que só usa o original diz de frema para o Femax tá vendo a prova aqui ó fornece tudo original para que a menina é um rádio de 2015 Guilherme Inside Black linda aí aqui ó pessoal que fica falando da nossa pintura de pinça essa aqui tem no mínimo 10 mil quilômetros tem mais tem mais né milionário tem mais né então tá guerreiros vou botar no meio que vão vinte mil quilômetros olha aí perdeu a cor não perdeu periqui também protocolo águia não perdeu a cor vocês estão comendo bom então é isso que a menina que entendeu Michelin como eu falei para vocês Inside Black olha e é muito tarde né é muito tarde olha só não vou desligar eu vou falar para você já já reclamei desse adesivo aqui essa cor eu sei muito fraco vermelho mas vamos fazer um novo depois sensacional senhores então e aqui claro vai vai ter o protocolo águia no motor certo teremos o protocolo águia aí e o filtro de olha só alojamento do filtro de combustível como é que tá saindo olha como é que ele sai a capa do motor o alojamento do filtro de ar tudo isso aqui será removido devidamente limpo higienizado lavado montado com os filtros novos e voltado para a caminhonete pois esse é o protocolo águia de troca de óleo na verdade a gente não chama de troca de óleo aqui tá a gente chama de revisão águia aquele pacote protocolo águia então é revisão águia aí você escolhe se quer trocar o óleo seu vínculo tira óleo coloca ou quer uma revisão como essa aqui põe o elevador levanta engraxa regula o freio olha as peças olha o estado da caminhonete como um todo teve uma caminhonete no vídeo que a gente eu até até uma uma linha que tava amarrada em volta da moça é que a gente viu na revisão e tirou fora o show de bola eles ali ó tem um tem um um filme aqui ó lá tá vendo um fio aqui vem aqui ó o fio ali olha lá samurai vem aqui ó tá vendo um arame aqui uma linha amarrada aqui ó ó e a faquinha corta assim a linha aqui ó corta ali ó a tog reis aí foi feita a revisão graxa azul graxa azul ali ó em volta da moça né aqui corta aí Vem em volta do Mocinete, tá vendo? Corta aí Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Corta aí Olha aí Olha pra nós aí Isso aqui, guerreiros, olha, pera aí Isso aqui, ó Para Furar uma coifa, para fazer barulho, para amassar um defletor ali Isso aqui não custa nada, tá vendo? Esse aqui são os detalhes do protocolo Águia, guerreiros A gente dá uma olhada no carro, a gente mexeu em terminal e tudo Mas a gente mexeu em terminal, o freio que vocês acompanharam Mas a gente checa todo o veículo do cliente, tá vendo? Ou da cliente Vou resumir em uma palavra, nota 10 Então são pequenas coisas Que às vezes não Às vezes não Com a certeza que numa troca de óleo não vai ser visto E é por isso que é interessante a gente fazer os vídeos Para o dono do carro ver o nosso compromisso com a qualidade E esses pequenos detalhes Que a gente tenta entregar numa revisão como essa aí Então a gente tem aqui a revisão protocolo Águia, beleza? Então vamos agarrar na orelha e vamos bicar neste like Combatentes O Paulo está cantando aqui, olha o milionário Combatentes, essa é a importância de revisão no momento da troca de óleo Olha essa aqui, olha o terminal de direção Vai lá, milionário Está vendo? A folga aqui no terminal é uma folguinha na articulação, certo? Se é numa troca de óleo Você troca, você vai andar dessa maneira com o seu veículo Aqui não A gente olha para você todos esses detalhes aqui E já passa o que a gente já vê aqui Já mostramos para ele Ele já autorizou a troca Entenderam, senhoras e senhores? Então essa é a importância de você fazer uma revisão de 10 de 10 mil no seu veículo Você tem que tirar esse negócio de troca de óleo Só trocar o óleo? Não, gente É uma caminhonete E essa caminhonete aqui ela é usada brutalmente Portanto precisa de revisões mesmo Mas isso serve para você também É verdade Combatentes Olha a lei Aqui é assim, ó Cliente acompanhando o serviço tranquilamente Vendo o que foi feito Vendo se os produtos que ele trouxe foram utilizados Não é mesmo? Porque nesses 21 anos de oficina Guerreiros eu já vi cada uma Como vocês viram Aquela folga do terminal Terminal novo Articulação nova Trocou Usou as peças daqui da oficina Disco de freio Freemax Partilha original Olha lá O jornal está agarrado na orelha do outro lado Aquele talento E claro Vai engraxar o cartão Pegular o freio Fazer aquele talento Aqui ó Revisão Então, querido Vocês estão vendo O cliente está ali acompanhando Pode ficar à vontade Tem cliente aqui Tem outro cliente ali na outra caminhonete Gente, pode ficar à vontade, tá? Aqui na oficina não tem jeito Você fica à vontade Eu estou olhando aqui agora Estou olhando aqui nesse exato momento Esse ângulo aqui Aí aqui ó Toyota 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 Mitsubishi Netão Por que que só tem vídeo de Hilux, Netão? Deu para perceber agora Por que entre asas Só tem vídeo de Hilux? Horas Para quem não sabe Nós começamos A nossa atuação No mercado de manutenção automotiva De Sinop Como uma oficina especializada Toyota Olha a foto da primeira fachada aí Então A gente Inclusive O nome nosso na cidade Era Águia Toyota Aí agora virou água 4x4 Menino chinês fazendo barulho Até olhou para mim Fazendo barulho ali Olha lá Não pode falar mais chinês Já estou terminando essa tomada de ar aqui Beleza, guerreiros? Então é isso aí Show de bola, né? Finalizando a revisão Guerreiros Está aqui o milionário Agarrado na orelha Fazendo a regulagem do freio traseiro Se ele está regulando Estamos na finalização Vocês viram o disco pastilha Terminal E aqui, ó Ele mesmo Ele que começou O vídeo Olha ele aí Peito de aço novo Lembra que estava afundado Isso aqui para dentro Que estava aqui Então olha a diferença agora O cliente foi Trouxe um original E colocou, guerreiros Porque Como eu falei para vocês Essa caminete é muito bem cuidada Mas ela anda nos serviços brutais Ela anda em locais brutais Portanto Merece aqui Um tratamento como esse, guerreiros Show de bola, né? Tem um milionário Vai engraxar agora Graxa azul Olho no motor novo Já colocou Filtro novo Sensacional, guerreiros Sensacional Vamos lá, guerreiros Chegou a encomenda aqui Mas vamos lá Nota 10 Estão tirando onda Que é bem levinho Aí, guerreiros O milionário Garrado na orelha É legal, né? Chegar a encomenda, né? Fala a verdade Gostou chegar a encomenda, né? Olha o milionário Garrado na orelha Pena aí Graxa azul A graxa tem que ser azul Sempre uma graxa azul Ó, vocês vêm Vamos baixar ela Vamos olhar o protocolo AG E a gente já volta Ah, foi do caso Fluido de freio, viu, guerreiros? Foi do caso Fluido de freio também E ele usou o nosso Que modéstia a parte Eu diria que é melhor Que o original, tá? Olha aqui Ou até Pelo menos No nível original Aqui, guerreiros Aproveitando o momento Enquanto o milionário Termina a graxa azul ali Olha aqui os filtros De combustível Que foi tirado Dessa caminhonete 2015 Certo? Ele usa graxa É, o Diesel comum Tinha uma Uma sujeira relativa Olha lá Olha ali Tá vendo? Partícula pesada Bom Vamos ver Daqui a pouco A gente vai começar A monitorar Os O famoso Biodiesel Com biodiesel Com biodiesel A 12% Não é mesmo? Olha aí É Tá sujo Normal 10 mil quilômetros Tá normal Se bem que Esse filtro aqui Esse refil Eu aconselho A trocar Com Com 5 mil quilômetros Beleza? Ah, guerreiros Eu tô vendo aqui agora Se eu não me engano Isso aqui É o microfone Pra gente fazer live Então na próxima live Vai ter esse microfone aqui Vai ter um microfone Pra gente fazer live Beleza? Finalizando Senhoras e senhores O milionário Vai colocar a tampa Do motor ainda Olha ali O O Alojamento do filtro de ar Limpo Higienizado Pronto Óleo do motor abastecido Filtros Devidamente limpos Higienizados E trocados Show de bola, né? E assim A gente encerra Mais um vídeo Do BDA O seu canal De caminhonetes Classe A Beleza? Eu vou sair agora Já é hora do almoço Quando é que tem que sair agora Tem que buscar o migo na escola Portanto Vai ter aquele final Finalissimamente Mas tá pronto Tá pronto Agora vai alinhar E tá entregue Show de bola? Se você já deu like Num vídeo como esse, né? Peças originais Feito de arco Cliente que cuida bem do carro Da caminhonete Ou se já deu like Nesse limite Tenho certeza Se não deu like Dá uma bicada no like agora Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço